Música O curso do Saber Direito nesta semana é sobre direito constitucional com foco na segurança pública. Você vai aprender quais são os órgãos de segurança pública, a divisão em nível federal e estadual, além das atribuições e competências de cada um. Quem apresenta as aulas é o professor Luiz Alberto Andrade. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Luiz Alberto, sou professor de direito constitucional, especialista na área de segurança pública e hoje nós vamos iniciar o nosso curso de segurança pública. Uma aula que vai abranger aspectos jurisprudenciais, doutrinários do artigo 144 da Constituição Federal. A ideia principal do nosso curso é justamente dar a noção geral da função, ou melhor dizendo, das funções e competências dos órgãos de segurança pública. É muito importante fazer uma análise bem peculiarizada do artigo 144 da Constituição Federal e todos os seus parágrafos. Inclusive, nós vamos atualizar todo esse tema envolvendo jurisprudências de 2016 e também questões importantes de alterações legislativas, como nós tivemos aí na competência da Polícia Federal, em atribuições da Polícia Federal. Então, iniciando o nosso curso, vamos falar um pouquinho do artigo 144 caput da Constituição Federal. Esse artigo 144 destaca que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Tem a função de garantir a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. Com os seguintes órgãos, desculpa, com os seguintes órgãos. Eu tenho a Polícia Federal, eu tenho a Polícia Rodoviária Federal, tenho a Polícia Ferroviária Federal, tenho a Polícia Civil, temos a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros Militares. Durante a análise do artigo 144, é importante destacar que a segurança pública é dever do Estado. Sendo assim, nós sabemos que o Estado possui alguns elementos, como governo soberano, sabemos que o Estado tem que ter o território, tem que apresentar uma finalidade. Justamente porque, em questões doutrinárias, é muito reforçado que a segurança pública não é dever da União, não é dever do Estado-membro, não é dever do município. A União, o Estado, o DF e o município são entes que possuem autonomia, até aí tudo bem. Mas quando se trata de segurança pública como dever do Estado, há uma vinculação jurídica, social e política. E esse dever do Estado está agregado também a um direito e responsabilidade de todos. Ou seja, quando se destaca que a segurança pública é dever e responsabilidade, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, nós estamos aí abrangendo circunstâncias importantes dentro de um estudo analítico do direito administrativo e do direito constitucional. A análise do artigo 144 é de grande importância, até porque existem órgãos de segurança pública que são denominados órgãos permanentes e outros, houve outros órgãos, na verdade, tivemos aí um silêncio do legislador. Ou seja, a própria Constituição não estabeleceu para alguns órgãos a sua permanência. E logo em seguida, nós vamos analisar algumas questões interessantes sobre essa permanência de órgãos e a não permanência de alguns órgãos. Por que que ocorreu esse silêncio da doutrina, esse silêncio aí da jurisprudência e até esse silêncio do legislador constituinte. Ao analisar o artigo 144, só focando aqui nas nossas atribuições, é importante destacar que o parágrafo sétimo destaca que a lei vai organizar os órgãos de segurança pública. Esta lei até então não existe, mas já ocorreu a possibilidade de ser criada em âmbito estadual uma lei que regulamentasse as polícias civis. E nós temos aqui uma ADI 2314 do ministro Marco Aurélio, que foi julgada em outubro de 2015. E essa ADI determinou que a previsão na carta estadual da regência quanto à polícia civil mediante lei complementar não conflita com a União. Quando o parágrafo sétimo, ele destaca que a lei vai disciplinar a organização e funcionamento dos órgãos de segurança pública, não se especificou se essa lei será uma lei federal ou uma lei nacional. Uma lei federal é aquela que vai alcançar somente a União. A lei nacional alcança todos os entes federativos. Como esse tema ainda é novo, nós temos uma decisão recente que não destaca aí conflito de uma lei complementar estadual ser criada para organizar a polícia civil. E entendendo dentro, atendendo dentro dos requisitos da segurança pública, nós temos as seguintes questões. Órgãos de segurança pública. Esses órgãos, eles são divididos em nível federal, nível estadual e o nível distrital. É importante destacar também que a nossa Constituição é uma Constituição analítica. Em decorrência dessas características de ser uma Constituição extensa, nós temos aí o estudo, por José Afonso da Silva, dos elementos da Constituição. E quando nós estudamos os elementos da Constituição, nós temos a segurança pública como um elemento de organização, um elemento organizacional, que trata da estrutura do Estado e da estrutura do poder. E ao analisar os órgãos de segurança pública de âmbito federal, eles são organizados e mantidos pela União. Esses órgãos possuem aí uma estrutura definida em carreira. Quais são os órgãos de segurança pública de âmbito federal? Eu tenho a Polícia Federal, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, nós temos também a Polícia Ferroviária Federal. Todos esses órgãos são considerados órgãos permanentes. E quando se destaca a subordinação desses órgãos de âmbito federal, sempre tem que pensar no chefe do Poder Executivo. No caso, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal são subordinadas ao Presidente da República. É claro que nessa hierarquia definida dentro da ordem constitucional, nós temos aí intermediários, como por exemplo, o Ministro da Justiça. Mas é sempre importante caracterizar que a competência exclusiva de atribuição de chefia é do chefe do Poder Executivo. Então, nós vamos aqui analisar na nossa tela, eu tenho aí uma questão importante que envolve os órgãos de segurança pública. E a questão vai ser definida de acordo com a sua estrutura. Será que os órgãos de segurança pública possuem uma estrutura que é exemplificativa ou é uma estrutura taxativa? Nessa situação, vamos analisar uma questão. O rol de órgãos de segurança pública é taxativo? Uma pergunta muito importante, até porque gera dúvida por várias pessoas. Quando se trata de órgãos de segurança pública, nós temos ali os seis órgãos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares, é sempre questão importante destacar o seguinte, dúvidas que geram. Força Nacional de Segurança, será que é órgão de segurança pública? Os estados podem criar órgãos de segurança pública? Esse tema foi debatido pelo Supremo Tribunal Federal e hoje o posicionamento é pacificado. Inclusive, eu trouxe a decisão aqui para vocês, é a ação direta de inconstitucionalidade 2.827, relator ministro Gilmar Mendes, o julgamento foi em 2010. E essa decisão destaca o seguinte, impossibilidade da criação pelos estados-membros de órgãos de segurança pública, diversos daqueles previstos no artigo 144 da nossa Constituição. E aí trata de um caso que foi o Instituto Geral de Perícias, instituído por norma impugnada, são incumbidas funções atinentes à segurança pública. E aí destacou que houve uma violação do artigo 144 da Constituição Federal. Então, os estados, eles não podem criar órgãos de segurança pública, adversos aí da nossa ordem constitucional, da nossa lei maior. E como destaca Camotilho, é muito importante focalizar que o artigo 144 não é uma cláusula pétrea. Nós temos as cláusulas pétreas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que destaca, não será objeto de deliberação, proposta de emenda constitucional, tendente a abolir a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias individuais. Então perceba, os órgãos de segurança pública não são limitações materiais da nossa Constituição Federal, mas existe uma questão da federação. O ente federativo, nossa forma de Estado, uma federação, federação composta. Muito importante isso. Isso já foi até tema de questões doutrinárias, envolvendo provas a nível universitário, provas a nível de concurso público. A Federação Brasileira é uma federação composta justamente porque há uma cooperação entre os entes federativos. Destaca o artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e Municípios, constitui-se um Estado Democrático de Direito, com os seguintes fundamentos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E quando nós destacamos a federação, é importante destacar também, reforçar também, que os entes federativos possuem uma capacidade de auto-organização, possuem a capacidade de autonomia política, ou seja, a capacidade de criar suas próprias leis. Quando se fala em auto-organização, a capacidade de executar e prestar os serviços que lhes são próprios. E temos também o auto-governo, ou seja, a população, por meio do exercício de uma soberania popular, poderá eleger os seus representantes. Os entes federativos têm que respeitar ali uma certa hierarquia que ocorre com a Constituição Federal. A nossa pirâmide Hans Kelsen trabalha no topo, ou seja, no ápice dela, o bloco de constitucionalidade. E nesse bloco de constitucionalidade, nós temos normas constitucionais originárias, normas constitucionais derivadas, temos tratados internacionais sobre direitos humanos e temos também as denominadas normas-princípios. Norma-regra é aquela que é positivada. A norma-princípio não necessariamente será positivada. E nesse celeuma que nós temos, é importante também que haja um certo respeito à ordem máxima, justamente impedindo, esse foi o fundamento do Supremo, impedindo que um Estado-membro crie um órgão de segurança pública. Então, fundamento baseado, repito, ação direta de inconstitucionalidade 2827, relatoria do ministro Gilmar Mendes. E aí vem aquela questão interessante, se a Força Nacional de Segurança Pública, ela não é um órgão de segurança pública, qual foi o fundamento da sua criação? Por que foi criada a Força Nacional de Segurança Pública? Em decorrência de diversas crises institucionais, crises internas, dentro do Estado Democrático de Direito, com questões que envolviam greves de polícia, paralisação, operação Tartaruga, a Força Nacional de Segurança Pública foi criada com base, ou melhor dizendo, com inspiração nas Forças Nacionais de Paz da ONU. Ou seja, foi uma criação destinada a estabilizar a paz e a ordem dentro do nosso Estado Democrático de Direito. A Força Nacional de Segurança Pública, ela foi instituída em decorrência do princípio da solidariedade. Basta você analisar o artigo 241 da nossa Constituição Federal. A Força Nacional de Segurança Pública, ela vai exercer um policiamento ostensivo. É uma ação de prevenção. É uma ação que vai manter a ordem e a estabilidade institucional dentro daquela localidade. Geralmente, existe um tempo de permanência para a Força Nacional de Segurança Pública, em tese, 90 dias, podendo estender enquanto houver aquela instabilidade. É importante, então, destacar que a Força Nacional de Segurança Pública, ela é integrada por policiais e por bombeiros. Quando se destaca aqui policiais, em tese, policiais civis, policiais militares. Até a presente data, não tenho nenhum conhecimento, até baseado em doutrina, que a Força de Segurança Pública pode ser integrada por policiais federais ou policiais rodoviários federais. Mas se a Força Nacional de Segurança Pública não é órgão de segurança pública, ela se vincula ao poder executivo? Sim, ela se vincula ao poder executivo. O chefe é o presidente da República, ou seja, sua subordinação direta é ao presidente. E a Força Nacional de Segurança Pública criou um batalhão denominado BEP. E esse batalhão é um batalhão onde os policiais que estejam em todo o território nacional irão a um treinamento, se subordinarão, se passarão aí por um treinamento nesse batalhão e depois retornam ao seu estado de origem com todos os equipamentos, com toda a estrutura para que quando seja acionado, ele tenha ali uma certa dinâmica de prontidão maior, ou seja, mais rápida. Isso é importante, então, destacar que os órgãos de segurança pública, nós temos aí a exclusão da Força Nacional de Segurança Pública e qualquer outro órgão de segurança pública de âmbito estadual que seja criado por uma Constituição estadual ou por uma lei de âmbito estadual ou até uma lei de âmbito federal, ou seja, o núcleo da Constituição Federal é números clausos, ou seja, um núcleo taxativo. Essa abordagem, então, é de grande relevância, esclarecendo muitas dúvidas de vários candidatos a concurso público na área de segurança pública, porque sempre questionam se há possibilidade de fazer concurso para a Força Nacional de Segurança Pública e, obviamente, não tem essa possibilidade, não existe essa possibilidade. Então, dentro dessa caracterização do artigo 144, é sempre importante recapitular. O Estado, ele tem território, governo soberano e a sua finalidade. E quando o legislador constituinte originário criou os órgãos de segurança pública, a função principal foi estabelecer uma garantia à proteção, à incolumidade pública e à preservação também da ordem pública. Quando se destaca a preservação da ordem pública, é manter a paz, a tranquilidade naquela determinada localidade. Quando se destaca a incolumidade de pessoas, ou seja, a função da segurança pública é garantir a incolumidade de pessoas e patrimônio, veja bem que o legislador constituinte não especificou que tipo de patrimônio é esse. Pode ser o patrimônio privado, pode ser também o patrimônio público. Quando eu tenho a incolumidade das pessoas, temos que pensar no direito à vida. Então, a segurança pública, ela atua em respeito à dignidade da pessoa humana. E quando nós temos o tema dignidade da pessoa humana envolvendo respeito à vida, o respeito à vida não está vinculado somente a aspectos de medicina legal. Está vinculado a aspectos de medicina legal e também a questões jurídicas. O Supremo já se posicionou acerca deste tema, onde o início da vida numa esfera mais penalista é com anidação. E desde a anidação, que é a estabilização do óvulo fecundado na parede do útero, haverá uma proteção pelo nosso Estado. Todos vocês já ouviram falar no crime de aborto. Então, os órgãos de segurança pública, ao garantir a incolumidade da pessoa, protege tanto uma vida que seja intrauterina ou uma vida extrauterina. Não se limita a aspectos também de integridade física e também a integridade moral. O nosso país é considerado um país laico ou, segundo o professor José Afonso da Silva, acompanhado pelo professor Pedro Lenza, um país não confeccional ou um país leigo, um país não vinculado a uma religião. A única vez que o nosso país foi vinculado à religião foi na Constituição de 1824. Constituição de 1824 foi a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império. Vamos agora a uma pergunta. A segurança pública é financiada por taxas ou impostos? Pergunta extremamente importante, até porque envolvem questões tributárias. E o Supremo já se posicionou acerca desse tema. Quando nós temos a questão dos tributos, numa visão mais tradicional, nós temos as taxas, que são os serviços Yut Singuli, temos os impostos, que são os serviços Yut Universe, e temos também as contribuições de melhoria. Isso numa visão constitucional, visão tradicional. O Supremo Tribunal Federal destacou que a segurança pública é uma atividade geral e uma atividade indivisível. Logo, a segurança pública é financiada por impostos. Então, vamos aqui analisar a decisão. A decisão é de 2016, reforçando já a jurisprudência pacífica do Supremo, ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 1942, relator ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, 18 de 12 de 2015. E aí foi publicada em 15 de 2 de 2016. E a questão diz o seguinte, a decisão, o núcleo aqui principal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível. Logo, deve ser remunerada mediante imposto. Isto é, viola o artigo 145, inciso 2º, do texto constitucional, a exigência de taxa para sua fruição. Tivemos aí várias decisões pretéritas a respeito desse assunto, onde, em alguns eventos públicos, eram cobradas taxas para que a polícia militar permanecesse na localidade a fim de garantir a segurança. Essa questão, ela foi rechaçada veemente pelo Supremo Tribunal Federal, afinal, o serviço geral, um serviço que é indivisível, ele só pode ser financiado por meio de impostos. Tanto que eu tenho aí uma característica de remuneração para aqueles que integram os órgãos de segurança pública, que é na forma de subsídio. E subsídio, como todos vocês sabem, é uma remuneração em atividade de parcela única. Não se fala em cobrança de taxas para órgãos de segurança pública, justamente pela universalidade do serviço. Isso já destaca a professora Maria Silva Zanella de Pietro. Impostos são serviços yut universe, ou seja, não tem como segmentar um grupo da sociedade que irá se beneficiar daquele serviço. Segurança pública, reforço, é financiada por impostos. E dando sequência aqui à nossa primeira aula, eu tenho a questão importante que é o direito de greve. O artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal, destaca que o servidor público tem direito à greve nos termos e nos limites definidos em lei específica. Será que essa lei até hoje existe? Não existe. Temos, então, que fazer uma pequena revisão ao mandado de injunção. O mandado de injunção é um remédio constitucional previsto aí na parte do artigo 5º da Constituição, que destaca que quando há falta de uma norma regulamentadora, com o CDCA mandar de injunção, sempre quando há uma falta de norma regulamentadora, que torne inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Essa questão, ela é muito importante porque o próprio professor Pedro Lenza destaca que o mandado de injunção, ele visa criar, ou melhor dizendo, ele visa abolir, no caso, fulminar a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. É claro, toda norma constitucional, ela tem uma eficácia. E o que é ter eficácia? É a capacidade para produzir efeitos. Mas nem toda norma possui uma efetividade. E o que seria efetividade? É a capacidade de concretização dos direitos. E quando esse tema foi debatido, o tema greve foi debatido em decorrência de diversos mandados de injunção, o Supremo Tribunal Federal deixou de aplicar a teoria não concretista. A teoria não concretista é uma teoria onde o próprio órgão do poder judiciário, ao ser provocado, ele declarava a mora ao poder legislativo apenas. Ele não criava a norma regulamentadora. Ele não fazia nada. Ele ficava na inércia. Ou seja, a missão dele era justamente apenas declarar a omissão legislativa, avisando ao poder legislativo que ele estava na inércia, estava demorando para criar a norma faltante. É muito importante destacar que o mandado de injunção, ele só pode ser aplicado quando eu tenho uma norma de eficácia limitada e quando a morosidade do poder legislativo, em regra, ela é razoável, ela é proporcional. Então, nesse termo, quando eu tenho ali um afastamento da teoria não concretista, o Supremo, ele aplica no final de outubro de 2007, salvo engano, ou foi final de agosto de 2007, a teoria concretista individual. Tema esse que foi discutido com base no mandado de junção impetrado por um servidor que queria se aposentar de forma especial. Então, ele estava pleiteando para que o Supremo comunicasse ao poder legislativo, declarasse a mora da norma faltante, dizendo o seguinte, olha, nós servidores queremos aposentar de forma especial e não existe a lei definida na própria Constituição. E, nesse caso específico, o Supremo Tribunal Federal, invocando as garantias envolvendo, além de introdução às normas do direito brasileiro, artigo 4º, que destaca que o magistrado, ele não pode se declinar quando ele se depara com uma situação que não está prevista em lei. Ele tem que resolver o caso adotando analogia, costumes e princípios gerais do direito. E, nessa questão também, nós tivemos a aplicação do artigo 5º, parágrafo 1º. E o que destaca o artigo 5º, parágrafo 1º? Os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Então, na fusão desses dois dispositivos, artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o artigo 5º, parágrafo 1º, foi aplicada a teoria concretista individual, com efeito interpartes. Ou seja, a decisão do Supremo só beneficiou o servidor público que o provocou. Afinal de contas, nós aprendemos, a nível universitário, que o direito não socorre aquele que dorme. E aí, a questão se perdurou por um tempo e entrou em cena a teoria concretista geral, onde eu vou chegar ao foco dos órgãos de segurança pública. Uma questão interessante, onde um sindicato de policiais civis impetra o mandado de junção. É importante reforçar que o mandado de junção impetrado por sindicato é o mandado de junção coletivo, numa expectativa de legitimação extraordinária. Ou seja, o sindicato age em nome próprio, defendendo o direito alheio. Mas aí você pergunta, mas professor, eu não estou vendo aqui na Constituição Federal o mandado de junção coletivo, justamente porque é um entendimento do Supremo Tribunal Federal, onde os legitimados do mandado de junção coletivo serão os mesmos do mandado de segurança coletivo. Quais sejam? Partido político, com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade classe, associação legalmente constituída, e em pleno funcionamento há pelo menos um ano. E nessa questão importante, esse sindicato de policiais civis impetra o mandado de junção, pleiteando o direito à greve. E o Supremo determina a aplicação das normas vinculadas ao regime, ou melhor dizendo, às questões que estão na iniciativa privada, da legislação que regulamenta o direito de greve. Ou seja, pegou a lei da iniciativa privada e preencheu a lacuna da falta e da norma que regulamenta a greve no serviço público. E o efeito dessa decisão foi um efeito erga hominis. Isso foi em 2007 também. E, incrivelmente, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, ele destaca que os órgãos de segurança pública, como a Polícia Civil, então ele vincula estritamente aqui a Polícia Civil, não podem exercer o direito de greve porque se equiparam as Forças Armadas. Todos nós sabemos que as Forças Armadas não podem exercer o direito de greve, nem podem se sindicalizar. E, na própria decisão, que daqui a pouquinho eu vou ler para você, destaca que a Polícia Civil se equipara a grupos armados em atividade essencial. Então, não é possível a Polícia Civil exercer o direito de greve. Em alguns estados, policiais civis têm exercido ali uma atividade denominada Operação Tartaruga e o Supremo rechaçou essa atividade também. Ou seja, uma lentidão na prestação de serviço público. E alguns servidores públicos que estavam aderindo a essa Operação Tartaruga responderam por PAD, Processo Administrativo Disciplinar. E aí já trago uma outra revisão. Importante você analisar a Súmula Vinculante 5. E na Súmula Vinculante 5, destaca que para o PAD não há necessidade de advogado. Então, em pequena síntese, policial civil não pode exercer o direito de greve. Isso, inclusive, já foi tema de prova de concurso público. Então, tome cuidado. Um detalhe interessante é que a decisão do Supremo foi pontual à Polícia Civil. não destacou Polícia Federal, nem Polícia Rodoviária Federal, nem Polícia Ferroviária Federal. Então, nesse caso, espera-se aí uma certa definição mais ampla do Supremo, mas, por enquanto, nós só temos pontualmente a Polícia Civil. Vou ler a decisão. A decisão é a reclamação 6.568, relator-ministro Eros Grau. O julgamento foi no dia 21 de 5 de 2009. E a decisão destaca o seguinte. Os servidores públicos são seguramente titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe que sejam prestados plenamente em sua totalidade. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da justiça, onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária e a saúde pública, não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito. Agora vem a passagem mais importante. Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados, as atividades envolvidas pela polícia civil são análogas para esse efeito às dos militares em relação aos quais a Constituição expressamente proíbe o direito de greve. Artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º. Tudo bem? Então nós temos aí essa questão de grande relevância. A polícia civil, como foi pontuada dentro aí da decisão, ela não pode exercer o direito de greve. Importante então destacar que o sustento da segurança pública é por impostos, alguns órgãos de segurança pública não podem exercer o direito de greve, o núcleo que envolve os órgãos de segurança pública é um núcleo taxativo. Essas questões então são questões que na verdade são debatidas veemente pela doutrina e são pontos importantes para análise da vida jurídica, seja a sua vida jurídica em âmbito universitário, seja a sua vida jurídica no âmbito do concurso público. Vamos então a uma pergunta. Qual a diferença entre órgão de segurança pública e órgão de segurança nacional? Uma questão também muito importante. Quando se trata da diferença de órgãos de segurança pública é comum as pessoas questionarem se as forças armadas são órgãos de segurança pública. Os órgãos de segurança pública possuem uma atuação interna. Órgãos de segurança pública, nós temos aí a Polícia Federal, conforme dito, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares. Aí você questiona, mas professor, eu já ouvi falar que a Polícia Militar é força auxiliar e reserva do Exército. Então, o Exército em si não atuaria como órgão de segurança pública? o próprio governo estadual, ele pode fomentar convênios com os órgãos de segurança nacional, que são as forças armadas. E ao estabelecer esses convênios, haverá uma cooperação mútua dos órgãos de segurança pública com os órgãos de segurança nacional. Mas órgãos de segurança nacional, nós temos as forças somente, as forças armadas. E esses órgãos de segurança nacional podem ter uma atuação interna? Sim, podem ter uma atuação interna desde que seja estabelecido um governo, um convênio, desculpa, entre o Estado-membro e o governo federal. Tivemos vários exemplos de atuação dos órgãos de segurança pública em conjunto com os órgãos de segurança nacional. Pacificação no Rio de Janeiro com instalações de UPPs, pacificações de determinadas comunidades, tivemos aí atuação de diversos órgãos de segurança pública, tais como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Exército e Marinha. Então, quando há uma certa gravidade na situação e a situação se torna relevante, de importância, justamente porque envolve o risco de morte de diversas pessoas, os órgãos de segurança nacional, eles irão atuar dando apoio aos órgãos de segurança pública. Geralmente, essa atuação é uma atuação mais intimidatória. Não sei se você já visualizou ou se recorda, quando a mídia exibe a incursão de órgãos de segurança nacional dentro de uma atividade que seja de segurança pública, há um certo efetivo de tanques blindados e aí esses tanques levam determinados dispositivos de arma de fogo de alto potencial ofensivo e é claro que essas situações são situações intimidatórias. quando se coloca um tanque numa comunidade, na porta da comunidade, é claro que não vai se ter nenhum disparo com esse tanque, até porque haveria aí uma catástrofe. Então, a ideia principal é justamente estabelecer uma ação intimidatória. É importante destacar também que as patentes da polícia militar, elas são similares às patentes dos oficiais das Forças Armadas, ou seja, dentro do Exército, não só do oficial, dentro do Exército, justamente porque a Constituição destaca que as polícias militares e corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Só que nessa questão há uma inversão e com a inversão em caso de guerra haverá uma possibilidade do apoio de um órgão de segurança pública a um órgão de segurança nacional. É importante então destacar que a polícia militar e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares apenas do Exército e não de âmbito de marinha, aeronáutica, ou seja, não de todos os órgãos de segurança nacional. Algumas questões já foram discutidas em atuação conjunta de órgãos de segurança nacional e órgãos de segurança pública. A Polícia Federal há muito tempo atrás ela era chefiada somente por integrantes de órgãos de segurança nacional. Então, geralmente, era um general que chefiava a Polícia Federal. hoje em dia a situação já está pacificada, já existe inclusive uma legislação que determina que a Polícia Federal ela tem ali uma subordinação não a subordinação final, mas a subordinação intermediária a um integrante que seja delegado de polícia de classe especial. Então, não precisa mais ter ali aquela composição específica por um integrante de órgão de segurança pública. Então, essa ação conjunta entre órgãos de segurança pública e órgãos de segurança nacional são ações que são excepcionais, ações essas que visam garantir a estabilidade do Estado democrático de direito. Os órgãos de segurança nacional atuam especificamente dentro do sistema constitucional de crises e no sistema constitucional de crises dentre diversas ações nós temos o Estado de Sítio e o Estado de Sítio ele tem ali algumas características importantes como por exemplo a decretação de Estado de Sítio não é direta pelo Presidente da República o Presidente tem que pedir autorização ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional autorizando aí sim que se decreta o Estado de Sítio e o Estado de Sítio ele tem uma ação específica uma característica específica são três situações mas numa situação específica nós temos a questão do Sítio Guerra ou resposta à agressão armada estrangeira e nessa questão de Sítio Guerra ou resposta à agressão armada estrangeira nós temos a atuação dos órgãos de segurança nacional podendo ter aí um auxílio dos órgãos de segurança pública quem pode solicitar esse auxílio a questão é desenvolvida na Constituição Federal no artigo 22 quando trata da competência privativa da União essa mobilização do efetivo de policiais e militares e de corpos de bombeiros militares para prestar um auxílio ao Exército são forças auxiliares e reserva ao Exército interessante então destacar que o Sítio Guerra diferentemente do Estado de Defesa ele não tem prazo determinado o prazo é enquanto durar a agressão armada estrangeira ou quando durar a guerra então é importante fazer essa diferenciação entre os órgãos de segurança pública e os órgãos de segurança nacional órgãos de segurança nacional atua atuam em fronteiras sim atuam em fronteiras e os órgãos de segurança pública será que eles atuam em fronteiras destaca você que o único órgão de segurança pública que atua na limitação de fronteiras é a polícia federal aí você questiona mas professor a polícia rodoviária federal não tem a atribuição de atuar em fronteiras veja você que onde houver rodovia federal a polícia rodoviária federal ela vai atuar então consequentemente se naquela fronteira tiver uma rodovia federal a polícia rodoviária federal estará presente mas em todas as fronteiras do território nacional a polícia rodoviária federal atua não essa é a atribuição da própria polícia federal então nós temos aí uma característica similar de atuação de um órgão de segurança nacional com um órgão de segurança pública que é a atuação nas fronteiras então em pequena síntese analisando aqui toda a nossa estrutura desse primeiro bloco de aula nós vamos aí fazer uma pequena revisão destacando que o artigo 144 da nossa bíblia constitucional como destaca canotilho é de extrema importância justamente porque por ser um caput ele vai delinear a atuação de todos os demais incisos e nessa regência maior que nós temos do 144 caput como o maestro de toda a atuação da segurança pública a segurança pública em si ela é um dever do estado já tivemos aí alguns questionamentos onde a segurança pública seria dever de todos não a segurança pública ela é dever do estado direito e responsabilidade de todos tivemos decisão do supremo tribunal federal onde destacou-se quando você tem lá a passagem direito e responsabilidade de todos todos por ser um pronome indefinido envolve toda a atuação seja da iniciativa privada seja da iniciativa pública e um dos questionamentos em relação aos órgãos de segurança pública é sobre a guarda municipal a guarda municipal ela está inserida dentro do artigo 144 salvo engano parágrafo oitavo mas a guarda municipal não é considerada órgão de segurança pública então sempre importante destacar a importância a derivação que envolve o 144 onde nem todo órgão que esteja nessa derivação do caput ou seja uma segurança viária por exemplo ou uma guarda municipal é órgão de segurança pública apesar de estar no capítulo segurança pública ok temos aí uma outra abordagem mais sistematizada destacando que os órgãos de segurança pública possuem um núcleo taxativo núcleo taxativo onde esse órgão de segurança pública ele vai ser diferenciado de nível federal para nível estadual ou distrital envolvendo aí o nível distrital nós temos que a polícia civil a polícia militar os corpos de bombeiros militares do distrito federal são organizados e mantidos pela união porém eles são subordinados aos seus ou melhor dizendo ao seu governador então os órgãos de segurança pública do DF subordinação governador do DF mas eles são organizados e mantidos pela união mas vem cá será que no âmbito estadual não tem nenhuma atividade de legislação federal que envolva um certo disciplinamento das atividades por exemplo da polícia civil se você analisar a constituição federal no artigo 24 da constituição nós temos as competências concorrentes e nas competências concorrentes a união ela cria normas gerais com a sua lei federal os estados criam normas estaduais que são de interesse regional o DF ele vai acumular as atribuições dos estados e dos municípios e o município atua em interesse local só que o artigo 24 não cita o município como atuação ali dentro da competência concorrente e é nessa competência concorrente que nós temos a organização da polícia civil a polícia civil ela vai ser organizada no âmbito de união estados DF e pronto ou seja claro a união estabelecendo normas gerais os estados estabelecendo normas específicas e então nós temos aí toda essa caracterização dentro dessa dinâmica que envolve a atuação da polícia civil que pode ter aí uma legislação de âmbito federal regulamentando bom meus amigos nós vamos finalizar esse primeiro bloco com essa introdução aos órgãos de segurança pública agradeço a sua preferência e muito obrigado ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti